Olá, tudo bem? Bom, eu vou conversar agora com o Felipe Nunes, que é da Quest, que é um instituto de pesquisa e que trouxe hoje mais novidade. Então, eu já chamo rapidamente aqui o Felipe Nunes, Felipe Nunes, que gentilmente atendeu o nosso convite. Felipe, boa noite, muito obrigado por atender o nosso convite. Olha que o Felipe está aqui no aeroporto, estava em São Paulo, embarcando de volta para Belo Horizonte, é isso, né? E obrigado, viu, por atender o convite. Tem a novidade de pesquisa, e essa pesquisa mostra que ampliou, o Lula ampliou a vantagem dele em relação aos adversários. Mas eu pedi ao Felipe que fale, então, por favor, o resultado e depois eu faço as perguntas, ou se já quiser responder, a que se deve este cenário aí, faltando mais ou menos um ano para o início da campanha eleitoral. Joaquim, primeiro, obrigado. Não tinha como perder essa oportunidade de estar sempre aqui com vocês no canal, na TV 247. Eu sou frequentador assíduo das lives, das transmissões, e sempre estou acompanhando as notícias. Então, obrigado pelo convite. A gente começou, Joaquim, hoje, uma rodada de pesquisas, que eu acho que é a maior rodada de pesquisa já feita no Brasil, pensando na série temporal que vai ser disponibilizada, de pesquisas domiciliares, né? Serão 24 rodadas de julho deste ano até novembro do ano que vem, todas com pesquisas feitas de maneira presencial nos domicílios, com sorteios probabilísticos até o último nível. Então, a pesquisa é muito rigorosa, muito cuidadosa na construção da sua amostra, e a gente está muito feliz com essa parceria com o Banco General, para poder disponibilizar para o eleitorado brasileiro uma informação de qualidade em relação ao que está acontecendo nessa corrida presidencial. Os números que a gente traz hoje são números muito animadores, né, para o ex-presidente Lula, que ainda oficialmente não é candidato, mas é tido aí na nossa pesquisa como favorito, né? O Lula tem no seu melhor cenário 45% de intenção de voto no primeiro turno, e ele chega a 54% de intenções de voto no segundo turno contra o Bolsonaro, que no seu melhor cenário de primeiro turno fica com 28% das intenções de voto, e no segundo turno ele fica com 33%, né, nessa disputa contra o Lula. Então, o quadro eleitoral, ele vai se consolidando, né, cada vez mais a discussão em torno dessa polarização vai sendo colocada, e aí, Joaquim, a gente resolveu colocar um ponto que é importante, que é explicar um pouco essa questão da terceira via, né, que eu acho que também é importante. Muita gente fala da possibilidade em relação à terceira via, e a gente resolveu explorar isso de um jeito que eu acho que foi bem interessante, perguntou para as pessoas o que elas preferiam. 41% quer que o Lula vença a eleição, 31% quer que a terceira via vença a eleição, e 21% quer que o Bolsonaro vença, ou seja, o Bolsonaro está num momento tão ruim que ele perde até para um candidato ideal, que não existe. Eu digo isso por quê? Porque quando a gente simula as intenções de voto, essa demanda da terceira via, ela não aparece, né, o Vitória, o Eduardo Leite, o Mandetta, o Rodrigo Pacheco, o Tasso, nenhum deles aparece como intenção de voto expressiva, né, para ser competitivo em relação ao segundo turno. Ou seja, mas a demanda existe, então eu acho que a pesquisa tem dois achados importantes. O primeiro, o favoritismo do Lula, e o segundo, o momento péssimo que vive o presidente Bolsonaro. Ah, tá certo. E o que que você, até que que você atribui esse cenário eleitoral, o crescimento do Lula e a rejeição ao Jair Bolsonaro? Eu acho que a variável mais importante para explicar esse resultado é a economia, né. O eleitor brasileiro, nessa pesquisa, responde de maneira muito clara o que acha que o governo não vai ser capaz de controlar o aumento dos preços, que a economia, né, tem 38% da otimista, o resto tá ou pessimista ou preocupado, né, com o cenário econômico. E, ou seja, o bolso das pessoas estão mostrando para elas que o governo, que as coisas não estão indo bem, né, Joaquim. É importante a gente lembrar que a eleição de 22 é uma eleição muito diferente da eleição de 2018. Acho que a eleição de 18, ela foi uma eleição fora da curva. Por quê? Porque foi a eleição, a primeira eleição, depois de muito tempo, né, que não tinha um candidato defendendo o governo. Não tinha um candidato do Temer na eleição. Todo mundo era de oposição, todo mundo era de mudança. E 22, não. 22, você tem o Bolsonaro tentando defender o legado dele e um monte de gente tentando aparecer como alternativa, né. Um presidente que tem dificuldade econômica, dificuldade de mostrar o seu legado, é um presidente que, portanto, abre espaço para que a mudança ganhe espaço, ganhe visibilidade, ganhe viabilidade. Eu acho que é nesse contexto que o Lula aparece como sendo um candidato muito conhecido e com pouca rejeição, justamente pelos serviços já prestados, né. Quando a gente pergunta para as pessoas qual é o principal problema que o Brasil enfrenta hoje, o primeiro é a pandemia, é a questão, de fato, da saúde pública, né. Mas que aos poucos vai se resolvendo meio que naturalmente, né. A coisa tende a andar com uma solução, é o que a gente espera. Em segundo lugar, vem a questão econômica. E o governo hoje não consegue entregar bons resultados. Então, o Lula aparece como uma solução meio óbvia para as pessoas nesse campo. Felipe, o ex-presidente do Lula tinha uma rejeição mais alta aí, algum tempo atrás. A rejeição dele caiu muito. Quais são os níveis da rejeição dele? Você tem esse dado? E aí eu pergunto a rejeição dele, pergunto, por que é que está caindo? O que você atribui? De fato, a rejeição está caindo e um dos motivos principais é o acúmulo também de queda dos processos que ele enfrentava. Ao longo do tempo, o tempo vai passando e vai se revelando perante a opinião pública essa ideia de que o Lula foi preso injustamente, que foi envolvido aí nessas questões nos últimos anos de maneira injusta. E a prova disso é o que está acontecendo em relação aos seus processos. Isso vai naturalmente diminuindo a rejeição que ele tinha. Não quer dizer que ela desapareceu, né? O Lula continua tendo 42% de rejeição na nossa pesquisa. Mas ela é muito mais baixa, por exemplo, do que a do Bolsonaro. O Bolsonaro tem 61% de rejeição, 21 pontos a mais. É muita coisa, né? Essa queda na rejeição do Lula está associada a esse componente que é conjuntural. Em 2018, estava em evidência a questão da corrupção e o envolvimento dele, né? Quando a coisa vai evoluindo, quando o processo vai evoluindo, para que os processos venham tendo menos... Você vai tendo mais evidência de que o Lula não tinha culpa no cartório, as pessoas então vão refazendo a sua percepção em relação a ele. Perfeito. Eu vi que a sua pesquisa também, ou a pesquisa que foi feita pela Quest, pesquisa presencial, isso é que é importante, que inaugura aí uma série, não é isso? O importante é que eu vi a rejeição do Ciro Gomes é muito alta. Por quê? Então, o Ciro é um candidato já testado, né? O Ciro é um desses nomes... Todo mundo é muito desconhecido, a não ser o Lula, o Bolsonaro e o Ciro. Os três têm taxas de conhecimento maiores, né? Já, eu diria, consolidados na sociedade. O Ciro é um desses caras que é candidato há muito tempo, né? Já disputou outras eleições, já tem uma imagem construída no eleitorado brasileiro e, pelos dados que a gente apresenta hoje, é uma imagem que tende a ser negativa. A rejeição do Ciro chega aos 58 pontos, né? Não é de jogatório. Eu acho que aí tem uma combinação, Joaquim, que é de uma personalidade contraditória, em alguns casos, né? Ou seja, alguém que foi, algumas vezes, na direção da esquerda, depois critica a esquerda, faz sinalizações para o centro, mas depois recua. Esse componente contraditório dele acaba contribuindo hoje para isso. Mas é bom chamar a atenção. O Ciro, hoje, é um candidato que aparece com 10% de 11% de intenção de voto na pesquisa e ele tem potencial de crescimento ainda, tá, Joaquim? Porque é um nome que pode ser, a sua imagem pode ser ainda mais bem explorada em alguns lugares. E ele poderia, eu não descarto hoje a possibilidade, se a economia não melhorar, da gente, inclusive, ter um segundo turno entre Lula e Ciro. O que o próprio presidente falou outro dia seria, na visão do campo da esquerda, eu não descarto essa possibilidade hoje em dia. Você não descarta por conta do Ciro ter hoje 10%, é isso que você falou, de intenção de voto? É, ele já tem 10%, 11% de intenção de voto e ele é o candidato que tem potencial de crescimento nesse momento na pesquisa. Quando a gente cruza o percentual de conhecimento dele com o percentual de chance de voto, ele é um dos candidatos que mais sobe quando as pessoas passam a conhecê-lo mais. Ele chega a estar quase próximo do Lula em alguns cenários quando a gente faz esse cruzamento. Ou seja, se o Bolsonaro abrir espaço e não for, não resolver o problema econômico, é possível que o Ciro seja a surpresa dessa eleição e trave a disputa contra o Lula. Hoje, como você disse, 10%, 11%. E o Jair Bolsonaro tem quanto no primeiro turno, intenção de voto? Dependendo, porque são cenários diferentes, né? Tem diferentes cenários, mas o Bolsonaro tem 28%. Ou seja, em voto estimulado, tá? Pra deixar claro. Mas se a gente vai num voto espontâneo, o Bolsonaro tem 18% de intenção de voto espontâneo. Então, ou seja, o Ciro tem 1%, ele tem 18%. A diferença espontânea é grande. Mas ele, Ciro, é um candidato que tem potencial de crescimento porque ainda é um candidato que não é sempre de ser africano. E ele pode atrair aí um voto que hoje é antipatista, vamos dizer assim, e que hoje tá no Bolsonaro porque acha que é o Bolsonaro o melhor candidato pra vencer o Lula. Então, você pode ter essa mudança ao longo do tempo. Agora, isso, claro, é uma especulação. Então, a gente vai ter que acompanhar isso ao longo das pesquisas que a gente vai fazer aí mensalmente. Você disse que o Ciro tá dependendo do cenário. Mas pode estar 10, 11, o Jair Bolsonaro 28, também depende um pouco do cenário. E o Lula, na média do cenário, estaria com quanto? Com 43. No primeiro turno. Já é um patamar muito grande. Você acha que ele pode dar primeiro turno, o Lula no primeiro turno? Eu acho que no Brasil é muito difícil imaginar uma eleição em primeiro turno, principalmente se nós tivermos um grande candidato. O sistema eleitoral brasileiro é um sistema que dispersa muito poder no primeiro turno. se essa chamada terceira guia não consolidar em torno de um ou dois nomes, um nomes, dois, do Ciro e mais um, acho difícil esse primeiro turno acontecer. Acho que o cenário do turno é mais provável quanto menor o número de candidatos. Com dispersão, tendo mais candidaturas, eu acho que é mais difícil. Porque aí você tem uma pulverização de opções e o sistema acaba levando para o segundo. Eu digo isso porque algumas pessoas podem ler a pesquisa apenas como um cenário positivo, o Lula está na frente, mas tem um contingente ainda grande de pessoas que não decidiu o seu voto, que vai tomar essa decisão lá na frente. É importante que, no caso do Lula, que o jogo eleitoral continue como está, nessa polarização com o Bolsonaro. E para o Bolsonaro, ele precisa que a economia se recupere, ele precisa fazer uma gestão econômica muito boa para tentar ser competitivo. Hoje, o que a gente vê é uma vantagem grande do Lula, mas no segundo turno. Eu acho que o primeiro turno, ele está em primeiro, como os números mostram, mas ultrapassar ali os 50%, eu acho que é mais difícil. Felipe, qual o impacto, não sei se a Precisa avaliou isso, da CPI da Covid nas intenções de voto, dando em consideração hoje que a CPI já deu até um avanço em relação ao que ela ia fazer, ou ela mudou um pouco, o que eu posso chamar de radicalizou, ou ela endureceu, e determinou, inclusive, a prisão de um depoimento que estava ali flagrantemente mentindo. Qual é o impacto que a CPI da Covid tem nas intenções de voto? É possível avaliar? Então, Joaquim, eu acho que para comentar a questão da CPI, eu vou usar não a pesquisa como referência. Porque o que a pesquisa mostra é que 61% dos brasileiros não estão acompanhando a CPI. É um contingente grande de pessoas que nem sabem o que está acontecendo. Eu acho que esse é um ponto importante. Agora, dado que 17% das pessoas apenas se dizem muito interessadas em política, e que então 38%, quase 40% está acompanhando a CPI, a CPI tem um papel diferente no processo. Não é um processo normal, vamos dizer assim. Tem muito mais gente acompanhando a CPI do que interessada em política. Esse é o meu ponto. O que mostra que a CPI tem um papel importante. Mas é difícil com a pesquisa mensurar o efeito da CPI em si sobre as intenções de voto. O que dá para fazer, e aí eu vou lançar a mão de outros dados que a gente tem aqui na Quest, que são dados do índice de popularidade digital. O que a gente monitora? A gente monitora o comportamento das redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook, Wikipedia, Google, YouTube. E o Bolsonaro vinha nas últimas quatro semanas ali com um desempenho há quatro semanas, né? Ele vinha com um desempenho até bom nas redes. Mas as últimas duas semanas significaram uma queda enorme na popularidade digital do presidente. Isso está diretamente associado aos recentes casos do escândalo da Covaxin. E aí a gente resolveu investigar na pesquisa a opinião das pessoas em relação a isso. E é interessante, porque 47% dos entrevistados acreditam que o presidente está envolvido em algum escândalo envolvendo a negociação da Covaxin. Isso é uma novidade para o Bolsonaro, que durante muito tempo saiu por aí dizendo que o governo dele não tinha corrupção e tal. Hoje, a maioria das pessoas está dizendo que ele tem envolvimento. A mesma coisa, no caso, quando a gente pergunta na pesquisa sobre a notícia da Folha em relação à propina de um dólar em relação à dose da AstraZeneca, 30% acreditam que é verdade. 19% acham que é mentira. O resto não viu a notícia. Ou seja, quem está acompanhando acha que o governo Bolsonaro tem um envolvimento negativo em relação a isso. Então, eu acredito, Joaquim, reunindo todos esses dados de popularidade digital por um lado, os dados da pesquisa por outro, que esse realmente é o pior momento do governo Bolsonaro. Quando a gente compara com o FHC-1, Lula-1, Dilma-1, no momento, na metade do terceiro ano, na metade do terceiro ano do primeiro mandato desses três presidentes, o Bolsonaro apresenta um desempenho muito pior do que o que esses três tinham lá atrás. Ele vai ter que contar muito com a sorte e com a melhora econômica considerável e atento para que as pessoas mudem a sua opinião em relação ao governo dele. E aí, isso revertei em imagem positiva para ele. Felipe, o que você está dizendo é o seguinte, e aquele carimbo da corrupção já está na testa dele. Talvez nem todo mundo esteja vendo ainda, mas já tem muita gente vendo pessoas que o apoiavam, não é isso? Exatamente, exatamente. Nem todo mundo viu ainda, o que significa que a CPI vai desgastar ainda mais o governo, tem potencial para isso, vamos dizer assim. Mas quem já viu, já associa o governo dele a um governo que tem escritório de corrupção. Nossa, isso é uma grande novidade e, de certa forma, tira um dos pilares de sustentação dele, que foi justamente essa questão de dizer que ele era um político de fora, que não tinha nenhum momento ou opção. Isto, portanto, pelo que indica a sua análise e também pela sua análise com base na pesquisa, isso não ocorre mais. Não, esse... Não, não é sabato, é isso? É, o Bolsonaro... O grande ponto da comunicação política é você não cair em contradição. As pessoas não acreditam quando alguém fala uma coisa e faz outra. E é essa percepção acumulada de possível corrupção, de envolvimento, de possível corrupção do presidente na compra da vacina e tal. Isso tudo mexe com um desses pilares e coloca a narrativa até então mobilizada pelo Bolsonaro em cheque. Isso vai dificultar que ele convença as pessoas de que, digamos, ele é diferente por conta desse aspecto. Eu acho que essa semana a gente viu uma mudança, Joaquim, significativa no quadro político, não por conta da CPI em si ou não por conta da economia em si, mas porque um dos pilares mais importantes do governo acabou sendo abalado. Eu não diria que caiu completamente, porque ainda tem investigações e questões a serem tratadas, mas ele começa a ser corroído e está balançando. Ótimo. Eu vi também a sua pesquisa que o Dória tem uma intenção de voto muito baixa. Pode-se dizer que a candidatura do Dória a presidente em razão disso estaria descartada? Eu acho que tem dois componentes que debilitam hoje a estratégia do Dória de ser candidata a presidente. Primeiro, é que no segundo turno ele consegue empatar com o Bolsonaro numericamente. Isso é ruim. No momento em que o presidente está mal e ele, em tese, deveria estar bem, esse é um cenário de segundo turno ruim para ele. e no primeiro ele não consegue mobilizar essa terceira vida, sendo um dos nomes mais conhecidos. Se a gente comparar, por exemplo, o Eduardo Leite, o Rodrigo Pacheco, o Tacho Gerençatti, é até normal que eles tenham intenção de voto pequena, porque 80% do país não conhece esses nomes. É natural isso. No caso do Dória, é diferente. Ele tem 26%, 27% de não conhecimento e só 7% de intenção de voto. É um resultado muito ruim para quem quer lançar uma candidatura. Marcelo, em relação ao ex-gui Sérgio Moro, isso está descartado completamente e já é fósforo queimado numa menor chance? Nesta pesquisa, a gente optou por não avaliar o Sérgio Moro, nem o Hulk, nem o Amoedo, por motivos que estão colocados. Decidiram não participar do jogo. E aí, aquela história, utilizar tempo de pesquisa com informação tem pouca relevância que a gente achou melhor não fazer. Se esses nomes voltarem no quadro político, a gente volta a testar os nomes. Mas hoje, o quadro que está desenhado é que tanto Amoedo como Luciano Huck e Sérgio Moro estão fora da disputa. Hoje, em relação aos candidatos que estão colocados, o Luiz Henrique Bandeta, também está dentro da pesquisa, qual é o outro nome? A gente fez uma avaliação, Joaquim, que é a seguinte, Lula, Bolsonaro e Ciro estarão na eleição. A questão é saber qual é o quarto elemento. O quarto elemento pode vir do PSDB, ou Tasso, ou Eduardo Leite, ou Dória. Pode vir do DEM, ou Rodrigo Pacheco, ou Henrique Bandeta. Mas pode ser também que o Rodrigo Pacheco sai do PSDB, do DEM, e vá para o PSDB. E aí você teria o Mandeta e o Pacheco. Então a gente trabalhou sempre com um cenário, com quatro candidatos, para ver se essa demanda que existe pela terceira via, se ela encontra uma oferta que seduz as pessoas. E aí, para contar uma brincadeira dessa análise, parece o eleitor que vai para a lanchonete procurando Coca-Cola e só tem Pepsi. E aí ele acaba querendo o Guaraná, que é o que ele sempre tomou. É o que está acontecendo na eleição. Existe um desejo aí de uma parcela de um terço com Coca-Cola, que é a terceira via. Você chega lá e você encontra o Dória, o Mandeta, o Leite, o Rodrigo Pacheco, o Tasso, é um monte de Pepsi. E aí o Caraná, vou de Lula mesmo, que é um Guaraná que estou acostumado a tomar. É o que parece estar acontecendo no cenário de hoje. E até porque tem a memória, alguns desses, que o tempo do governo Lula ainda tem uma memória positiva. Tem, não, a memória, é interessante isso, a memória em relação ao governo Lula, isso não só, a gente não tem essa questão específica na pesquisa, mas existem, eu já vi em outras pesquisas fazendo essa avaliação, de que a memória ainda é positiva em relação ao governo. É até interessante, porque os próprios candidatos reconhecem isso, os adversários do Lula o criticam, não pelo legado que ele deixou, o criticam por outras questões. Eu acho que essa é uma área, digamos, um pouco em contexto no Brasil. Como é o caso, por exemplo, da responsabilidade do ex-presidente Fernando Henrique com a estabilização da moeda. Ninguém vai dizer que o Fernando Henrique não foi responsável de certa maneira por aquele movimento. Acho que são dois, são dois fatos históricos aí que são contestáveis. Ótimo. É ótimo. Então, gostaria de acrescentar algo? Eu quero agradecer, sempre um prazer estar aqui com vocês e colocar à disposição do Joaquim. Sempre que a gente tiver pesquisa e número e certidade de análise política, eu estou à disposição. É sempre um prazer falar com você e com os espectadores da TV 247. Um grande abraço para o Felipe. Um grande abraço, muito obrigado. É sempre uma satisfação tê-lo aqui com esses números tão precisos que a sua pesquisa tem revelado, e já apontando tendências, você já conversou umas vezes, e essa pesquisa que é publicada, ela é prioritariamente publicada com exclusividade por um jornal Valor, que é um jornal muito importante aqui no nosso país. Está bem? Muito obrigado, viu, Felipe? Eu que agradeço, Joaquim. Um abraço. Um abraço. Até mais.